Os aeroportos do Rio de Janeiro, Galeão e Santos Dumont serão multados pela Agência Nacional de Aviação Civil por causa dos transtornos causados pela falta de energia elétrica. Nesta sexta-feira, o ministro da Aviação Civil, Wagner Bittencourt, e o presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, vistoriaram o aeroporto do Galeão. Desde o começo da operação de fim de ano, no dia 13 de dezembro, a ANAC aplicou 50 autos de infração nas empresas aéreas. A ANAC está aplicando uma multa de 50 mil por dia por falta de ar-condicionado. Nós já temos apurados cinco dias, então já faz uma multa de 250 mil. Para Wagner Bittencourt, ministro-chefe da Aviação Civil, o balanço mostra uma redução no número de atrasos nos aeroportos. Nesse ano, nós estamos, até o dia 27, o dia de ontem, o balanço feito com 20% de tempo melhor do que o do ano passado. Ou seja, os atrasos estão 20% menores do que tiveram ano passado e que o ano passado esteve 40% menor do que o ano anterior.